Tudo bem simples, tudo natural, um amor moreno, fruto tropical. Todas as cores que eu puder te dar, toda a fantasia que eu puder sonhar. Eu pensei em te dizer essas coisas, mas pra que se eu tenho a música? É bem simples, sem nos complicar, e bastante tempo pra te amar. A CIDADE NO BRASIL Eu pensei em te dizer tanta coisa, mas pra que se eu tenho a música? É bem simples, sem nos complicar, e bastante tempo pra te amar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL